A respeito desse decreto 45, que envolve a regulamentação do pagamento de ITBI no município, ITBI é aquele imposto que o cidadão paga para o município quando há uma compra e venda de imóvel, por exemplo, uma cessão de direitos sobre um imóvel, enfim, é um imposto cobrado pelo município na transmissão de bens imóveis. E a gente tinha uma metodologia de cobrar isso, de se arrecadar isso, e agora com esse decreto se aplicou uma nova forma. E como tudo que é novo gera aquele período de adaptação, de dúvidas, como foi via decreto, em tese não passou pela Câmara, que o prefeito tem essa autonomia pela lei orgânica, nós como vereadores, a gente representa a população, a gente convocou essa audiência para reunir todos os envolvidos, a gestão, a Câmara, os cartórios, os primeiros e segundo ofícios, os corretores, os advogados, até o cidadão que quisesse participar, mas enfim, aquelas pessoas que participam dessas negociações, que envolvem imóveis. Para que a gente pudesse sentar todos juntos e conversar, tirar dúvidas e chegar num entendimento, sempre buscando um melhor, tanto para o município, na questão de arrecadar recursos que vai ser usado para o bem de todos, depois como para o contribuinte, para o munícipe, para que ele não saia prejudicado. Então acredito que foi importante, são várias dúvidas, como a própria gestão colocou aqui no final, se precisar modificar alguma coisa, que possa melhorar, eles estão à disposição a fazer isso.